É aqui Olha, cumpadre Faísca É aqui, tá vendo? Nós derrubamos essas árvores, tudo Nós puxamos a cerca pra cá E nós enchem de vaca aqui, ó Nós vamos encher com as nossas vacas aqui, ó Ah, cumpadre, eu não sei não, hein? Não tem bicho aqui não, porque é uma árvore de preservação, cara Que preservação, rapaz? Nós temos que preservar nossas vacas aqui Quer saber de preservação? Nada Então a gente pega o facão, ó Começa derrubando todo esse mato baixo aqui, ó Pra gente poder entrar Depois a gente vai com o machado e derruba essas árvores tudo Aí a gente abre aqui uns 100 metros aqui, ó E vamos encher de vaca, não vai ficar rico essas vacas aí, tá? Dá o facão aqui, né? Começa já O que facão? Ô facão, falei pra você O que você trouxe dessa mochila? Eu trouxe mel Mas, gente Como que nós vamos derrubar árvore com mel? Mas, rapaz, eu fiquei sabendo de uma história de uma mulher que fica aqui no meio do mato perdida Que ela ataca a gente e ela só deixa nós ir embora se nós darmos alguma coisa pra ela Fumo, mel Mas como a gente não fuma, eu trouxe mel mesmo Ah, rapaz, você é doido? Vou acreditar nesse negócio que não é nada aqui, é só mato E tem uns bichos, a pessoa que os bichos não é mata os bichos também Vai lá e busca o facão Vai lá buscar o facão Cara de preservação Eu quero mais saber ter vaca, não preservar nada não Papai, você não ouviu não? Não ouviu o que, rapaz? Falaram que quando ela tá pra atacar a gente, ela assovia Você não tá ouvindo os assovios não, rapaz? Papai, nós tá no mato, tem tanto passarinho que assovia aí Algum passarinho Passarinho nada, rapaz Eu conheço o suvio de mulher de longe Vai Tá vendo? Eu não tô gostando nada desse suvio, cara Rapaz, mas nós temos que derrubar esse mato Nós só temos duas vaquinhas só Não, é melhor a gente ir embora, sair daqui, cara Correr A gente pode encher aqui de vaquinha, rapaz Rápido, vambora, cara Até medrou demais, cara Eu queria tanto derrubar essas árvores, cara Seria tão bom se a gente tivesse pasta aqui O país O que foi, Dutra? Você é doido, homem? Eu sei que eu não quero ir embora Você quer, mãe? Precisa dar um chicotado dessa em mim? Não fiz nada não Eu tô apavorado aqui, cara Doeu? O vergão ficou? Você é doido, rapaz? Não fiz nada não Eu tô doido de ir pra ir embora daqui Não, agora também não vou embora não Agora eu vou ver se eu não gosto de ver Tem medo de espirir também não Tá doido, Dutra? Oxi, oxi, oxi Doido por quê, rapaz? Você me bateu aqui, rapaz Você me bateu Você que me bateu aqui Que eu falei pra você Que me bateu Eu sei que me bateu aqui agora Oxi, você que me bateu Não tem mais ninguém aqui, rapaz Você quer me fazer uma coisa? Eu vou embora Pode ficar aí Vai, vai, vai Fazer o que você quiser Você é muito cagão 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 Ué Não foi por aqui que a gente veio? Só tem mato? Só se for aqui por cima Gente, mais mato Cadê a saída disso, cara? Pensa, Dutra Você fecha ali Vai ser pôr uma vaca aqui Bem espalhadinha aqui Vai ficar legal Ai, que fedor Eu, hein Tá acontecendo aqui Tô fora Cortou? Ô, Dutra Não tem saída aqui nesse lugar, não Só tem mato Mato pra todo canto Oxi Aconteceu com você, rapaz Tá, eu escorreguei ali Tropequei no cipózinho ali Cai E agora? Como é que vai embora? Rapaz É por aqui Que você não sabe nem ir embora, hein Brincadeira Mas eu também tô querendo ir embora Abandonar esse negócio de vaca aí Eu tô achando Que você tava certo Melhor A área de preservação Deixar pros bichinhos aí Preservar E deixa quieto você aí Vambora Ai, cai tudo dentro do meu vejo Você é tão medroso Que você fica até burro Não consegui Faz dez minutos que a gente chegou aqui E você não consegue achar o caminho de volta Tem que ser esperto Quando você entra numa mata Você tem que prestar atenção No caminho que você veio Você não é errado de voltar E pronto Chegamos Vai Não era por aqui Eu falei pra você Que não tem saída Poxa, não tinha esse mata aqui? Mas tem que achar Essa aqui Nossa senhora Não é? Dá vácuo Então É Por aqui Acho que sai Vamos Não vai Não vai Caramba Mas chegou no mesmo lugar Que a gente saiu Será? Claro Você acha que eu não conheço A bosta que eu caí, não? Eita, porra Olha, eu trouxe mel pra você Pouco mel Um sai Então eu saio Que eu te trouxe o mel Foi você não Foi eu que trouxe o mel Foda na caipora Não sou caipora Deixa eu ir embora também Eu só vim aqui ver os passarinhos Pra trazer comida pros passarinhos Que eu te trouxe o mel Que eu te trouxe o mel Que eu te trouxe o mel Eu te trouxe o mel Eu te trouxe o mel Eu te trouxe o vel Eu nunca mais ganho com uma folha de árvore na minha vida. A CIDADE NO BRASIL